Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E no vídeo de hoje vou apresentar mais um vídeo para vocês de Legend Online O arqueiro com 3 milhões ou jogadores com 3 milhões de poder pessoal Isso mesmo, bom, como vocês podem ver o jogo ainda aqui está carregando Vocês viram que eu fiz agora uma postagem, esse vídeo foi feito depois da postagem A postagem do que Gudu? Cara, desse cara aqui, você vai entrar aqui no Facebook, na minha página Ou né, vou colocar aqui 3 milhões de poder de combate por Tune Chinês Cara, olha isso mano, é muita coisa velho, muita coisa mesmo Cara, imagine tomar 368 de ataque cara, é muita pancadaria velho Muita pancadaria mesmo cara, porra, imagine cara, olha a defesa do maluco mano Então, aqui está carregando ainda o chinês, eu não sei se vai carregar Está muito demorado, gostaria até de mostrar para vocês eu logando no servidor chinês Eu não jogo lá, eu só entro quando tem alguma coisa muito, muito específica mesmo E é isso né, aí agora tem que esperar aqui que demora demais, é muito lag e tal Mas vou mostrar para vocês lá os top mundial de Tune Legend Chinês de poder de combate né Os top em Battle Rating, esse é isso que eu posso colocar aqui Acho que vou salvar isso como top Battle Rating War Toon Chinês né Para poder dar ibope no vídeo e a pessoa gostar e tal, vou tentar publicar ele antes né O mais rápido possível, antes que alguém faça, mas eu acho que já deve ter feito aí 3 Millions of Power, aqui está a abertura Como vocês podem ver aí Vamos aguardar aí, vamos ver o que dá né do vídeo Vamos ver aí, mas é muita coisa cara, vamos ver se alguém fez aqui 3 Millions of Power, é Battle, é Battle, Battle Cara não galera, é BR, BR War Toon Chinês 3 Millions of Power, ah não, só tem aqui ó War Toon Chinês, Top 1, não, não tem cara E aqui meu vídeo tá com, é, o top é poder de combate 2 milhões Mas não acho, acho que é top BR, 2 Millions of Power Ele não acha aqui, 2 Millions BR War Toon Chinês Não acha Não acha mesmo Vou ter que salvar aqui né War Toon, salvar desse jeito assim ó BR, Mage, Knight, etc Porque cara, é muito punk, aqui eu não vou mostrar só arqueira, é lógico Vou ter que mostrar outros, aí eu tava fazendo aqui a caçada Os arredores, mas eu resolvi atacar contra banco aqui E vamos ver o que que dá aqui né Vamos mostrar aqui pra vocês, esse vídeo vai ser um vídeo bem rápido, desculpa a demora aí Já fazem 3 minutos que vocês estão esperando aí e nada É porque vocês viram que pra logar no chinês cara, é muito ruim Ah, qual que é o servidor que você loga, Gudu Cara, é bem tenso, é bem horrível na verdade de logar nessa porra aqui cara Tem uns premium aqui que eu nem sei pra que que serve Tem um monte de escudo ali, um monte de negócio Pra você ver ó, eu nem logo Aqui tá a prova que eu não jogo no chinês, senão teria tudo marcado o check-in ali tá Aqui não sei que que porra é essa aqui do S cara Eu não sei, não sei, é a habilidade Não abriu mais atalhos, vai continuar a mesma merda Azul na mesma coisa, aqui a posição mudou pra cá né, que nem eu já tinha mostrado no outro vídeo Que vai mudar também Só um adendo galera, parece, parece que as coisas do jogo vão mudar galera, parece Ah, como assim cara, parece que vai mudar É tipo, parece que, ó minha guilda tá ganhando e eu tô ganhando uns bagulho aqui cara, sem fazer porra nenhuma mano É, como é que eu posso explicar pra vocês Parece que a CB vai mudar E vocês vão acabar, vai ficar, vai ser tempo do fogo E só vai poder entrar quem for level 65 mais E vai dar, a cristal da alma roxo E a alma da moda normal Só que depende muito do ranking de cada um Parece que vai ser bem diferente, tem um sistema de coleta O PVP vai continuar igual, mas o sistema de coletar as coisinhas ali vai ficar bem diferente Bom, vamos aqui achar o ranking né, eu nunca lembro como é que é Porque tá tudo em chinês e eu não mexo nisso daqui Tem um balão, tem outras coisas ali Eu não, não manjo muito E aqui que é um gudu com dois U Porque o primeiro que eu criei se perdeu Aí já era Eu acho que o ranking de poder é esse cara aqui, ó Eu nunca lembro, cara Eu nunca lembro gente, peço desculpa, mas eu nunca lembro quando eu vou entrar pra fazer vídeo no chinês, tá Bom, pro vídeo não ficar muito grande Caraca mano, olha isso mano É o arqueiro né velho, arqueiro top Motherfucker né velho Vou mostrar rapidão aqui os itens deles Depois vocês pausem o vídeo e vão vendo aí Tá, as gemas que o cara usa, etc Acho que não tá muito diferente dos últimos Né, dos últimos dias Tá, tá Ele usa ataque, eu não sei se dá pra usar todas Ataque, 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 ataque Mas dá pra ver que ele usa ataque crítico Ataque de resistência também Né, ele usa Defesa e resistência Eu tô tentando guardar pra fazer tudo full Ataque né, não sei de que level que é ali Eu já tinha mostrado em outro vídeo as gemas e tal Mas é isso ó Ele investe em vida, vida em defesa, resistência Eu tirei resistência mesmo, não vi diferença Tô lá matando e morrendo pros feiticeiros Tô matando os feiticeiros lá Vocês viram os vídeos da CB Eu matando o feiticeiro com mais poder do que eu Né, com 30k mais Com 20k mais, tá 20k mais eu consigo matar os feiticeiros Mesmo ele se curando, como vocês viram lá Aqui dá pra colocar gema Isso daqui eu não sei se é uma medalha nova Dá pra colocar gema nela, isso é muito bacana É Aqui Não sei que item que é, mas parece que é medalha também Tá mais 36 Reparem que isso daqui são dois itens Extras, tá mais 36 cada item Depois vocês pausam o vídeo Que esse vídeo tem que ficar curto né Aqui acho que é a medalha lá Do dragão, o aranha fucker Lá 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 Aqui mais 100 em tudo Que é do casamento Tá bem difícil de fazer essa porra desse negócio fica Pelo menos pra mim né Não sei se pra vocês aí deixar level 9 tá Tá fácil Aqui não tem o que fazer Aqui não tem o que fazer ó Né, até deixou escuridão fogo e água Eu não lembro o que que ele tinha deixado Eu não lembro o que que ele tinha deixado da última vez Mas a base dele é essa né O povo deve tá usando aí o pet de fogo e o pet de água Não posso né Mostrar aqui pra vocês Todas level 12 Como mandou o figurino É um cara bem Motherfucker mesmo Aqui né, 1% Eu tô quase completando esse dragão Quero ver depois o que que eu vou fazer com essas pedras Certo Certo Vamos ver aqui ó Tá level máximo Tá level máximo também Não mudou muita coisa Vamos ver se aumentou Antes tava 2,66 a montaria dele Agora eu não sei Né, nos pontos lá Eu devia ter ficado de olho nesse Mas ele ocupou poder muito rápido Desde a última vez Quando é que foi o último vídeo? Foi a 1 mês atrás cara Se eu não me engano foi a 1 mês atrás Esse cara aqui Motherfucker velho Muito Motherfucker O cara é muito forte mano Deixa eu até dar uma olhada aqui ó Ó, dia 12 de novembro Ou seja O cara em 1 mês Pegou 1 milhão de poder cara Nossa, foi muito foda Ó, tá demorando demais Pra abrir a montaria do rapaz aqui Não sei se vai carregar Eu também tô com o meu Legend of the Line aberto É, isso talvez perde um pouco A conexão É mas Vamos ver aí né cara Vamos ver aí O pessoal gosta de ver o Já pensou eu chegando com tudo isso de poder cara? Dando Flechada no seu rabo Muito foda né Esse cara aqui Cara ele mata o Marcelo no delay véi Tá boa O cara tem 2 milhão de vida 2 milhão 135 mil Mas imagina o x1 dele contra um feiticeiro Contra outro Nossa, que é só pancadaria Vocês viram o que o Ikro fez na PT do Marcelo também Vamos dar um abraço aí também pro Marilange hein Né, nossa parceria ali e tal Pro Rio Monk também aí, parceria Se inscreva no canal dele e mandar um salve pra galera Enquanto carrega aqui né, eu acho que travou Infelizmente o jogo aqui é muito louco né, trava sempre que possível Vamos ver o que a gente tá postando aqui Vale a pena usar os sites Cara, não vale a pena não cara Usar os sites dos 70 com apenas as partes Cara eu, eu não usaria Eu não uso, eu uso o site normal Cara acho que, gente eu acho que travou Eu não consigo, não conseguiria destravar aqui Infelizmente Eu quero colocar o vídeo direto Se não eu não vou conseguir mostrar muita coisa Eu vou atualizar a página aqui Paciência né gente O servidor chinês não é lá Ao menos pra mim é muito lagado Eu não sei se eu tô com mais contas abertas Ah, eu tô com uma conta pancada aqui aberta Deixa eu levar ela Essa conta aqui deveria tá finalizada Então deveria tá aqui Deixa eu ver aqui as outras coisas Então eu tô com 5 contas logadas Daí é foda né cara Aí complica tudo mesmo Certo, mas tá aqui ó Vou colocar aqui e mostrar pra vocês ali ó Vamos ver né, se um dia chega aí pelo menos Parece que vamos ver quem que Né, diamante infinito aí e tal É complicado né cara Vamos ver se que os eventos aí é possível que cheguem no Legend Online Alguma coisa assim Eu só queria ficar numa... Uma BDD cara BDD daí tava suave Vamos ver se agora eu consigo carregar ali a montaria dele Se mudou alguma coisa na parte da montaria É, deixei até pra minha cidade aqui Vai que não tá carregando Mas é muito difícil Eu limpei cache recentemente tá É bem complicado Opa, deu uma música aqui Pode ver Eu não pei nada Tá tudo level 40 mesmo Eu escolhi pra... Já ficar no nível 40 Então... Eu nem me enchei nada É... Vamo... Vamo ver aqui Vamo... Na medida do possível Vamo aqui, de volta E ele joga pela Seven Rod Vou tentar ver os outros Cosmos aqui ó Vamo ver, tem menos 60% Que é o outro Cosmo A Ah, tá tudo full ali Aqueles ali O menos 60% é o Cosmo de Crítico Né Que ignora a chance de tomada no Crítico É... Tem uns Cosmos ali que agora a gente sabe que é de penetração também Né A gente já sabe É... E... Ele usa 4 Cosmos Laranja É... 4 Cosmos Laranja Acho que é meio parecido com o que eu uso aqui Não tenho certeza 1... 2... 3... Eu uso... Eu uso mais Cosmos Laranja Não sei que Cosmos... Que tipo de Cosmos Laranja e que pode ser os outros ali Né... Que a princípio não é 10% de chance de fazer alguma coisa ó... Porque um deles é 60% provavelmente de Crítico O outro ali... O outro ali é que reduz 30% provavelmente Reduz 30% de tomar porrada na cara Que tem o de 40 né... O de 40 ali eu acho que é... O de... Diminuição de dano level 10 né... Que é aquele... Aquela flechinha pra cima lá... O de 30% ali... De alguma coisa... Eu não sei o que que é... O menos 60 tá na cara que é o... De... Diminuir a chance dele tomar dano crítico O 60% é... O dano crítico... Né... Que... Que bate mais 10% Só... Só falta saber o que que é esse de 30% ali né... Que... Que eu não saberia... Acho que essa é a única... Única dúvida né... Se eu for comparar aqui ó... O sopro do dragão vai até 40% Esse daqui é crítico vai até... Até 60% E daí tem aqui o ignorar... Ah... Pode ser o ignorar... Pode ser o ignorar... O de 30% provavelmente é ignorar... Oi... Chances de ignorar dano... 30% provavelmente cara... Aí aqui nessa parte que eu acho que é a moda... Dele... Ó lá ó... Essa é a porting force e tal né... Esse daqui é a quantidade da moda dele... Ele tem... Praticamente tudo full... Aqui claro tá level 10 né... Só não vai mostrar as quantidades de... De estrela que tem lá... É... Vamos partir aqui pro outro... Pro vídeo não ficar gigante... Vamos sair daqui... Ah... Aqui é a montaria... Aqui é os filhos dele... Vamos ver o patch dele se der pra abrir... Tá muito lag cara... Então talvez eu tenha que ficar reiniciando... Etc... Isso é bem complicado... Pra mostrar os filhos que ele usa... Pra mostrar... O patch também que ele usa... Aí o vídeo vai acabar ficando aí muito grande... Meia hora e tal... Vai ficar meio que um saco né... Então tem que tentar mostrar... Aqui... Só que a primeira carregada é o que é mais... Difícil ó... Ele tá usando aqui o patch de choque... Como vocês podem ver... As habilidades todas full aqui né... Eu também tô tentando comprar essa habilidade aqui... Eu não sei pra que essa de... Não vai conversar pra nada... Essa daqui da... Não sei pra que que serve... Daqui aumenta o dano... Ele tirou aquela aqui... Ó... Ajuda o meu despertamento... Essas habilidades dele aqui... É... No... São... As passivas... É... Cadê... Aqui... É... Probabilidade... Aqui ó... Aumenta 15% a taxa do crítico no próximo turno... Quando a pessoa recebe dano... E a outra é essa daqui... E uma do patch divino lá né... É uma dessa daqui... Outra é essa daqui... Que aumenta a 15% a taxa de crítico no próximo turno... Se você tomar dano... Eu preciso dessa daqui também cara... Essa magia aqui eu acho que eu vou acabar comprando... Assim que eu tive as diamantes disponíveis... Aí que tá o set do patch dele né... Fodão... Pra variar... Aqui... Não sei se é defesa contra alguma coisa... Se é mais dano... Se é mais ataque de choque... Eu não sei... Tá refinado ali tudo mais 10... Mais 9... São os itens do patch né... Mais 8 e tal... Eu não sei pra que que serve... Se isso dali é ataque... Defesa... Critical e... Né... Mas você vai acabar deixando teu patch... Proporcional ao teu herói... Ou seja... Você vai ter mais coisa pra investir... Mais dinheiro pra gastar... Quem aí gasta... Em dinheiro certo... Aqui é o filho né... Parece uma cara de cabelo... Ele pegou aqui um guerreiro... Uma guerreira... Mesma coisa... Coloca aqui em vida... Defesa e resistência... Eu acho que é isso... Se não for ataque... Mas eu acho que não... Acho que é vida mesmo... Ele pegou pra atancar... Tá... Todo mundo começa com uma arqueirinha... E vamo ver qual que é... Tem uns que escolhem mago... Eu acho que aqui é o negócio... Não existe filho né... O melhor... Se você quer bater dano... Dano... Pega um filho ali... Que é arqueiro e tal... Depende sempre do... Do que você quiser né... Pro teu... Teu negócio... E aqui é... Vamo tentar aqui abrir finalmente as montarias... Opa... Abriu a montaria ó... Maravilha hein... Bom... Aqui não mostrou o que eu queria que me mostrasse... Mas deu pra ver que... Só atinge tudo... 8.150... Tá com peixe gordo aqui... Muito bizarro... Antes aqui tava... 6.000 de alguma coisa... Então da... Deu pra upar mais... Level do peixe... Do peixe da montaria... Certo... Vamo aqui puxar os outros aqui... Mais rápido possível né... Se não complica... Aqui é a feiticeira... Vamo meio que mais rápido aqui... Depois se vocês quiserem ver alguma coisa... Vocês dão pause no vídeo... Pode perceber aqui que todo mundo... Usa critical... Magia... Magia... Critical... Magia... Magia... Ela tem uma medalha diferente... Tá level 9 também... O meu então... Nossa... Vai demorar um tempo... Pra deixar level 9... Porque depende dos coração... Critical... Critical... E bloqueio... Né... Vamo ver aqui os... Cosmos mais rápido... Não da pra ver pouco nenhum... Mas... Provavelmente é critical... E magia... Aí ele tá só 56 ali... Pra ignorar dano... Tá mais 26... Então eles usam o que? É... Redução de dano... Aumento de critical... Ignorar dano... Né... Aqui assim... O que que tem ali ó... O primeiro... É o de critical... Tá... O segundo... É o... Que diminui a chance de você tomar... Dano crítico... O terceiro ali... Laranja ali... É... O chance de ignorar... E aquele 37 ali... Né... É o... É um... O 37... Eu me perdi aqui... O que que pode ser o 37? É... Aqui aumenta... Aumenta... Acho que eu já falei todos... Ah... Tem o ignorar... E o outro ali... Seria a probabilidade de crítico... Então são... Um é... Espírito nulo... Olho da morte... Sopro do dragão... E luz da sentença... Então é... Ela tá usando esses cosmos aqui... Certo... Que nem eu me embananei... Mas o primeiro é o de crítico... O segundo... É o que... É a chance de crítico... O terceiro ali... Que é o 26... É o ignorar... E o que vai pro 40... Que tá no 30 ali... É a redução de tomar porrada... Né... Vamos ver aqui o filho que ela tem... Ela tem um mago... Aparentemente... Não sei pra que que serve... É... Ela tem um mago... Não sei pra que... Não sei se o mago também cura... Se ele é roubado e tal... Até seria uma... Uma coisa bacana... Pro pvp do arqueiro... Né... Porque porra cara... É difícil você enfrentar os mago... Porque eles curam demais cara... São uns bichos muito chatos... E seria uma... Né... De novo aí... Malandragem... Ó... O pet dela não tá full que nem do outro lá... Que tá com oito mil e pouco... Oito mil cento e dez e doze eu acho... Mas tá aí... Né... Feiticeira aí... Aqui ó... O que ela usa né... Escuridão... Fogo e água... Escuridão... Fogo e vento... Escuridão... Tá fazendo nada... Nada... Fogo e vento... Todos aqui tem meio de escuridão né... Ó... Todos tem defesa contra escuridão... E... Escuridão e água né... Sempre... Tá tendo um aqui... Ela só colocou vento e tal... Né... Vocês podem ver que a predominância aqui é pelo... É pelo arqueiro mesmo... Aqui tá level oito... Dá mais oitenta... Aqui não tem segredo eu acho... Já tá tudo revelado pra vocês... Só vê o filho... Ó... Esse daqui usa um feiticeiro... O outro... O primeirão lá usa um guerreiro... Né... Provavelmente seja ataque... Ataque crítico-vida... Essas gemas que as criancinhas usam... Eu não sei... Ah... Como é que pega esse cara? Não sei tal... Não sei como é que pega essa... Essas das crianças aí... Não faço... Não faço a mínima ideia... Né... Provavelmente seja com... Tem a rank pra tudo... Tem rank de pet... Tem rank de criança... Tem rank do cara... Ó... Eles não usam refletir... E não usam aquele roubo de vida né... Que você bate e rouba a vida... E dá pra perceber bem isso... Que eles estão investindo em outros cosmos... Né... Acho que aqui... Deve rolar aqui um cosmo de... Defesa... De resistência... Né... Acho que é isso... Pô... Aqui tem mais 10... Tá vendo que aqui aparece o level mais 10... Daquele outro rapaz... Não aparece... Não sei por que... Entendeu... Não sei se... Se dá pra deixar... Level... Extra e tal... Esse primeiro aqui... As modas dele não mostram... É... Aqui ó... É uma moda diferente... Não... Não é especial... Ou sei lá... Não mostra... Mas dá pra ver que ela dá mais 35 e 100... Ó... Mais 35 e 100... Mais... A deck é a asa full... Né... 40 e tal... E esse cara aqui... Que a gente viu aqui agora... Né... Tá bem diferente... Então não sei se é porque ele... Né... Mais 28... Mais 28... Não sei se deve dar pra colocar mais 11... Sei lá... Né... Mas tá aí outro arqueiro... Que deve competir com ele... No rank do arqueiro... Vou ver aqui... Qual que é o próximo... Aí ó... Aqui tem um guerreiro em quarto de poder... Né... Com as suas gemas aqui... De resistência... Defesa... Ataque... Bloqueio e crítica... Ou é só... Não... É só bloqueio... Né... Aqui fica a dica pra que vocês... Já invistam futuramente... Né... Eu quero fazer só ataque... 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 Foda-se a defesa... É... Eles usam itens iguais também... Que... Que reduz a defesa do... Do inimigo... Isso é bem bacana... Mas tá aí ó... O que que a pessoa resolve investir... Né... Que é ataque, resistência e defesa... Ataque, resistência e defesa... Ataque, resistência e defesa... Ataque... Eu não aguento mais ataque, resistência e defesa... Que eu já tirei a resistência do meu... Do meu... Do meu arqueiro... Aqui é outra medalha... Diferente... O anel level 10... Né... Cada um aí... A gente viu que eles usam o feiticeiro... Talvez o... O filho feiticeiro... Dê pra... Pra curar e seja bem útil... Parece que dá pra usar até 3 filhos... Mas sei lá... Seria bom você investir em 3 ali... Né... Assim é toa... Deu um lag aqui... Eu acho que não tá carregando o filho... Não sei se dá pra ver o filho dele... Não carregou... É porque ele escondeu... A montaria desse daqui tá bacana... Tá quase igual o outro... Oito mil cento e lá vai alguma coisa... Ou oito mil e setenta e cinco mesmo... Esse cara deve ter pedra... É... Pedra... Bestial pra caralho... Ó... Esse daqui já usa ou... Ou é refletir... Ou... É... Pra você absorver... Né... Mas lembrando que não absorve mais do que 50 mil... E não reflete mais do que 50 mil... A não ser... Que você chegue no 100 lá... No... Que a pessoa toma o dano e tal... Eu vou continuar com a minha build ali... Eu vi que... Ela ajuda e atrapalha... E depende muito da sorte... Então... A habilidade é... É essa mesmo... Ah... Eu não mostrei os pets dos outros lá... Ó... O pet de choque e tal... É... Deixa eu voltar aqui pra mostrar o pet deles... Que eu esqueci... Mas... A base aqui é sempre a mesma... Não tem muito segredo... Ó... Todo mundo usa sempre o pet de choque e tal... É... Não mostrei aqui o pet dela... Vamos ver aqui se dá pra ver... Ó... Ih... Não dá... Ela tá... Eu acho que ela deixou bloqueada ou tirou o pet... Entendeu? Ah não... Mostrou... Era um pet de... De coisa... É um pet de... Ó lá... Tá... Tá dando erro... É um pet de... Como é que é cara... É esse daqui ó... De volta... Que é o... O Zeus né... Vamos ver se dá certo agora... Ó... É pra... É pra ser o Zeus... Cara... Eu vou ter que printar isso cara... Tá muito rápido... Vamos ver se eu consegui printar aqui... Não... Não consegui printar... Pô... Tô apanhando pra ver o pet do... Do bicho ali cara... Ainda não consegui ver... Mas depois vou ter que dar uma olhada no vídeo aí... Né... Eu não sei se tem outro pet aberto... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aberta... Talvez tenha... Aí fiquei dando conflito... Aí agora... Ah... Mas é um pet de choque cara... Todo mundo usa esse pet de choque... Até o guerreirinho lá... Daqui é outra feiticeira... Mas aqui é uma guerreira... Tá dando erro... Mas eu já fechei as outras terras... É... É... Ou ela tá sem né... Aqui é outro item mais 36... E outro item mais 30... Isso daqui ajuda pra caramba no poder do teu boneco... Dá pra ter uma noção aqui na avaliação né... Quanto que... Quanto que valeria ó... Dando 33k... Dando 100k mais ou menos... Tá vendo que tem aquele negócio ali da avaliação... Que nem aqui ó... Aqui no nosso herói tem... Você passar o mouse aqui em cima... Você tem ali ó... Poder de combate... Do item ó... Cinco mil... Oitocentos e... Oitocentos e noventa e quatro... Esse é o poder de combate... Aqui dá oito mil... Ó... Dá três mil... Tá vendo que tá escrito ali... Poder de combate... Esse é o poder de combate do item cara... Entendeu? Que digamos seria... Acredito eu... Nas antigas tipo aquela avaliação... Chechelenta que tinha... Né... Então vocês podem ver aqui que é ó... Poder de combate que o item tá dando ó... 2.554... Claro tem algumas coisas que tem que purificar né... Alguma coisa que tá purificada melhor... Dá um poder de combate melhor... Né... Isso é muito bacana... Ali é o poder de combate... Tão vendo aqui embaixo aqui ó... Em... Em... Em amarelinho... Né... É o poder de combate que cada item... Da pessoa dá também ó... Vou tentar aumentar aqui a tela... Aqui não vai mostrar... Ó lá... 32K... Que ele dá de poder de combate pra ela... Aqui não tá dando... Porque tá muito ruim a tela... Ó... 63 mil ó... Que é esse... É esse lá... Último... Último lá embaixo lá ó... Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver aí ó... 39K de poder de combate ó... 39... 19... Ó... Esse daqui só tá dando 19... De poder de combate pra ela... Esse daqui tá dando 20... Tá vendo? Esse daqui tá dando só 20... De poder de combate pra ela... 20K... 20 mil... Então... Poder de combate vem das outras coisas... Eu não sei se... Se aqui vai ter como ver... A quantidade de poder de combate... Que dá pra ela... Ou... Aqui não tem... Mas... Cada item aqui também ó... Vocês podem ver ó... O item amarelinho ali ó... Dá uma quantidade... Esse daqui é o... É um dragãozinho né... O outro... Escolheu pegar outra... Outro bicho ali... Outra criança... E é isso galera... Vocês gostaram aí... Não deu pra mostrar muito as pedras de cada um... O que cada um usa... Eu não sei se essa pedra aqui que ela tá usando... É level 10... Se você... Pode fazer... Ou se dá pra desmontar... Eu... Prefiro... Fazer pedra de level 12... Com level 12... Não misturar 10... Com 10... Isso eu já não... Não... Não prefiro fazer... Tá... Esse daqui é... Ataque mais... Vida... Né... Que o cara colocou ali... E tal... E aqui tá as pedrinhas... Que eles continuam usando a resistência... Mesmo lá no... No chinês... Certo... Aí a montaria dela aqui... Pra finalizar o vídeo... E é isso galera... Se vocês curtiram... Compartilhem... Se vocês... São inscritos no canal... Inscrevam-se... E é isso galera... E até o próximo vídeo aí... Né... Não esqueçam de... Seguir no Twitter também... Arroba... Gudogamer... Né... De acessar o nosso site... www.gudogamer.com.br... E de compartilhar esse vídeo aí... Com seus grupos... Ou nas suas mídias sociais... Se vocês vierem jogar aqui ou não... Beleza? Então é isso... E até o próximo vídeo galera... E fui!